Peça a Deus inspiração e a melhor entre as ideias pra que essa música seja sucesso Entre as plateias no som dessa melodia contando como vivia a Bela do José Enés Nasceu em Rainha Isabel, um dos bonitos locais, município bom conselho de histórias tradicionais José Enés Pereira e Alaide Ferreira foram seus queridos pais Se casou com Ana Thelma, filha amada de Zé Rosa e Maria Rosa também Mulher muito caprichosa de Rainha Isabel, teve uma vida fiel, sincera e maravilhosa E desse casal nasceu o querido filho A Deval, a Divane e a Alcione, a parecida é legal A Naldira e a Altemi que moram longe daqui, Maranhão é o local Saiu de Rainha Isabel pra Estrela de Alagoas Foi morar em Renascença praticando coisas boas De bem com a sociedade, com muita felicidade junto das suas pessoas No ano 2008 se deu a fatalidade, dia 3 de fevereiro partiu pra eternidade A morte tirou-lhe a voz, deixando pra todos nós falta a eterna saudade Foi levada bom conselho para seu sepultamento No povado Renascença fica o nosso sentimento No lugar que ele morou, só a saudade ficou Pra lembrar todo momento Gostava muito de festa, de carro, de boi que havia em todos os arredores A Belado sempre ia com os bois na dianteira, com o ronco da cantadeira